E aí Neto, boa tarde, boa noite já, passei o dia hoje aqui dando uma olhada aqui no perpétuo e é claro, eu sei que vocês estão querendo vender no caso, mas falaram que se pudessem poderiam também lotear, dependendo, até o Dimas também concordou, vocês estão querendo vender para 70 mil né, enfim, eu aqui conversando com meus botões e claro que é só uma ideia minha, não tem nada a ver com todos vocês né, aqui está o salgadinho e aqui está o perpétuo né, o perpétuo ele não tem essa área toda não, tá certo, ele é um pouquinho macio porque tem uma outra tia de vocês que tem mais uns 40 metros se não me engano aqui de espaço, a qual, bom, não é de seu Levi, não era de seu Levi, mas enfim, quando o pessoal calculou, ele calculou mais ou menos nessa área aqui mesmo, tá certo, a gente passou por um rio né, tem uma áreazinha clara aqui né, bem definida aqui com as pedras, acho que Mano e Dimas vão se lembrar, é, bom, mas aqui dá para ver que tem uma cerca aqui, está vendo, uma cercazinha, e tem uma outra aqui fininha, está vendo, tem uma outra mais fina aqui, enfim cara, o que foi que eu imaginei aqui, e é claro que é só imaginação né, e claro, isso tem, só vai ter a ver com decisão de vocês, mas olha só, eu peguei essa área aqui e usei um mapazinho que calcula a área né, é esse aqui, e eu acabei fazendo aqueles pontos, não é aqueles pontos exatamente, mas é mais ou menos né, então a área ficou um pouquinho maior, 97 mil quilômetros quadrados, quando vocês é 80 né, que é 8 hectares, então dá 80 mil metros quadrados, desse material aqui cara, eu fiz o seguinte, é, deixei ele reto, como se fosse, como aqui fosse o norte né, então eu fiz isso aqui, e olha só bicho, foi que eu consegui fazer, eu consegui fazer o lote inteiro aqui do perpétuo né, primeiro deixei ele reto né, depois vim fazendo o cálculo aqui, é, de área né, fiz os terrenos, fiz os lotes né, de 10 por 20, todos os terrenos aqui são 10 por 20, e na lateral aqui, é, pro sul né, nessa parte de baixo aqui, que seria, essa parte aqui de baixo aqui ó, não, essa é de cima aqui, tá certo, essa é de baixo aqui, é, peguei 8 metros né, que é um, um espaço pra, passar caminhão e tal, dá pra passar muito carro aqui, e foi, e fiz um estradinho aqui, de fora a fora né, tal, de fora a fora, até o fim da, do terreno, certo, aqui ficou torto né, então aqui dá pra fazer tipo, um, dá pra vender o lote aqui pra um comércio, né, um galpão, sei lá, mercadinho, enfim, né, depósito de construção, enfim, qualquer coisa que queira, até vocês podiam abrir um depósito de construção né, também, mas enfim, é, aqui também né, fiz os dois lotes, aqui são 15 por, por 80, deixa eu ver, aqui dá pra ver bem direitinho, peraí, é, 15 né, 16 aqui no caso, por 40 né, 15 por 40, eu fiz um pouquinho maior, porque tem que fazer o, o espaçamento, diferente, é, igual né, pra ficar igual aqui, os dois terrenos iguais, dois lotes iguais, e, é, claro que com a distância aqui da estrada e tal, então tem esse, essa tortura aqui, e o terreno, é meio torto também né, então quando ele chega aqui, é que ele fica reto de novo, enfim, é, estradinha de 8 metros aqui, e várias entradas, de 6 metros, o suficiente pra andar, 2 caminhão lá da lado, ou 3 carros, né, passando lateral, suficiente, as terras, os terrenoszinhos são de 8 metros, os terrenoszinhos são de 10 metros, por 20, então veja só, aqui, se vocês começassem a vender os lotes, que eu não acho difícil começar a vender, se vocês vendessem por 5 mil, cada um, cada um desses lotes aqui, né, só aqui vocês já teriam 20 mil reais, ó, certo, aí aqui, teria mais 20, 40, 60, 80, 100, né, 100 mil reais só nesse, só nessa partezinha aqui, é, tô dizendo que dá pra ganhar de uma vez? Não, mas dá pra ir ganhando, né, dá pra ganhar mais do que até o salário de vocês, se vocês venderem, sei lá, 3 lotes por mês, 4 lotes por mês, que dá pra vender até mais, mas enfim, os lotes são, seriam 10 por 20, e teriam alguns que seriam mais largos, né, teriam alguns que seriam mais finos, pra poder fazer a divisão aqui, e mais uma coisa, eu tava andando aqui no, no, andei, saí com o cachorro, né, hoje, pra, enfim, passear, e eu vi que os lotes daqui são menores, os lotes daqui são, são 8, por 20, por 16, dependendo do tamanho, então, acredito que dá até pra fazer uma remodelada no tamanho dos lotes aqui, né, pra ficar menor, porque dá mais lucro, né, pra vocês também, enfim, é... Ah, cara, um pedacinho pequenininho aqui, eu acho que aqui, é... 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140 mil reais nesses 1, 2, 3 ruas aqui, né, vamos pensar aqui na, na quarta ainda, só pra esse lado aqui, esse lado aqui não, a partir daqui não, então, qual era, ah, como era que poderiam fazer? É, mano, falava com alguém da prefeitura, é, falava com a, 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 a escavadeira, na escavadeira não, aquele trator que é, né, que passa em, faz o, o rastro embaixo, né, não sei como é o nome não, catrepilha, sei lá, e faz o rastro aqui embaixo, 8 metros, pam, 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 chegou aqui, parou, daqui pra lá deixa tudo igual, né, vocês vendem isso aqui por um preço baixo, é claro que isso aqui vai vender por um preço bem alto, né, eu não coloquei os 140 mil, não me lembro mais, não seria esses valores aqui, isso aqui seria pra venda de, de, quem quisesse fazer comércio, certo? Enfim, aqui, cara, com, com esse espaço aqui, eu não fiz o cálculo ainda, mas dá pra ganhar bem mais de um milhão de reais aqui, ora, um milhão, acho que um milhão chega daqui, mais ou menos, certo? E daqui pra cá, mais um milhão, é, claro que não daria esse valor todo, por quê? Bom, agora vamos à segunda parte aqui, é, aqui é a área, né, beleza, aquele, aquele desenho ficaria aqui, como esse desenho ficaria depois de pronto? Então, deixa eu começar a, aqui, pronto, aqui dá pra ver bem direitinho, né, ó, vem aqui a estradinha, faz só as primeiras, e depois não faz mais, pá, deixa aqui, né, por quê? Porque o dinheiro que vão ganhar aqui, claro que vocês vão ficar com uma boa parte, mas uma outra parte deveria ser investida em fazer mais um pedaço, fazer mais um pedaço, quem sabe não fazer nada aqui, por quê? Porque depois vocês poderiam fazer até um condomínio, né, aqui, com casas, né, casas mesmo, né, vendendo casas, e aí cada terreno, já não seria terreno, seria casas, então daria pra vender por cem mil, enfim, pra quem, e aí, pagando pela caixa, né, claro que com dinheiro vocês poderiam abrir uma empresa e, enfim, é, fazer com que a caixa pudesse financiar a empresa de vocês e vocês irem financiando as casas com a caixa, é, não é nada difícil. Agora, existem alguns pontos aqui, por exemplo, essa partezinha aqui, ó, é rio, e parte de rio é tirado, tipo, são 15 metros pra um lado, 15 metros pro outro da margem, no entanto, essa parte aqui é muito baixa, né, então seria interessante colocar uns 30 metros pra um lado, 30 metros pra outro, então a gente, é, a gente fazendo o cálculo aqui direitinho, você perderia esse material aqui todinho, que daria 40 metros, e esse aqui, mais ou menos, né, porque perderia algumas casas aqui e tal, outras casas aqui também, mas, enfim, perderia equivalente a duas, dois quarteirões, no caso, certo? Mais uma outra coisa, poderia juntar tudo aqui e fazer um outro comércio, né, um comércio aqui, ou um grande, né, um comércio maior, né, ou um comércio por aqui, e tem mais uma coisa que são as, opa, pode não, pode não, pode sair do canto, não. Uma outra coisa também, que são as torres de transmissão, que elas vão passar mais ou menos por aqui, assim, ó, então, acho que é 50 metros pra um lado, 50 metros pro outro, então não pode construir nada, né, nessa parte aqui, mas dá pra construir estrada, então os carros poderiam passar por aqui tranquilamente, e aí continuava, por isso, o lance que eu falei, cadê o outro aqui, opa, por isso o lance que eu falei de fazer só uma, duas, três, quatro, cinco ruas, né, fazer a, a, a caterpilha, cortar os oito metros até a quinta rua, por quê? Porque daria espaço pra passar a bendita, é, eólica, né, como é, torre de transmissão, você compreende? Enfim, é, acho que são possibilidades de, de se ter algum dinheiro, e claro, teria que ser uma coisa muito bem organizada, e muito bem definida, né, porque foram, vocês já definiram que, é, o dinheiro que fosse ganho, né, né, que fosse gasto, dinheiro que fosse ganho, né, com, com essa propriedade seria dividido irmamente, né, com todos vocês, é, é claro que se alguém fizer algum investimento, né, teria que ter um retorno na primeira, nas primeiras vendas, logo pra ter crédito, né, algum tipo de crédito futuro, enfim, cara, é, 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 infelizmente, é, mano, né, fez, falou, falou aquelas coisas todas, e eu, aí você sabe, né, a gente fica meio, triste, né, enfim, é, e eu acho que Dimas foi o único que pensou nisso aqui, no futuro, né, eu não tenho certeza se Dimas pensou isso, mas assim, é, falar com o coração, né, de, de vocês, pra, pra, pra dar uma olhada, né, com, com o outro, com a, com a, com a, com a, com o outro tipo de vista, né, porque isso aqui, é, um, um investimento que vocês têm, e, ah, não se vende mais terreno hoje em dia, né, ninguém vende mais terreno hoje em dia, mas enfim, é, bom, eu tive a ideia aqui, e tá na mão de vocês aí, a decisão, tá certo? Eu falei com o Zezas, ela falou que isso aqui seria ótimo, tal, né, falei com as meninas, também, com, com, com Alice, né, com Pamela, enfim, pra, mostrando, né, essa ideia aqui, eles acham, olha, acho maravilhoso, né, dá, 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 dá pra fazer assim, dá pra vender, dá pra deixar o, cadê aqui, o, dá pra deixar o, um cartazinho aqui dizendo, vende-se terreno aqui, e dá pra fazer um outro, vende-se terreno aqui com o seu édio, é claro que se ele vendesse algum terreno, ganharia a comissão dele, né, né, tal, daria, sei lá, 5% pra ele, cada venda, né, de, de coisa, enfim, são coisas que teria que se conversar, mas são possibilidades muito boas, cara, de, enfim, de se conseguir dinheiro, conseguir um bom dinheiro, sem desgastar tanto, né, a vivência entre vocês, é, a gente, é, bem dizer, nasceu todo mundo junto lá, em Manluísa, cresceu, né, todo mundo, e acho que a gente poderia, pode crescer não só pelo bairro, mas pela vida da gente também, beleza, meu irmão, valeu, desculpa aí incomodar, valeu, até mais.